Diadema 2 de 12 de 99 Saudades amigo Dexter, tudo bem? Espero que sim, e que esta o encontre na mais pura paz espiritual e que você esteja firme e forte. Olha, por aqui nada anda bem. A cada dia que passa, as coisas ficam mais difíceis. Com a Lasma tudo bem, pois ela ainda é uma criança e não compreende as surpresas da vida. Sabe, meu amigo? É, vou responder essa carta agora. Mês de janeiro, ano 2000, xadrez 509E, saudades de eu. Alô, alô amiga, como vai você? Senti saudades, resolvi te escrever. Espero que esta carta te encontre numa legal, com saúde, harmonia e tal. Eu tô por aqui, na fé, na paz, na correria, adiantos e mais. Quase dois anos que a gente não se vê. Vira e mexe, penso em você. Me lembro das festas que a gente fazia. Saia às dez da noite e só voltava no outro dia. Que barato, só alegria. Lembra? Qualquer lugar a gente ia. Sempre fui considerado, você também. Lembra da Simone? Da neném, aquelas minas são problema. Zoeira de montão, zoeira a noite inteira. Natal de 97, passei na sua casa. Muita treta, vários amigos na parada. Sua irmã estava linda aquele dia. Adriana, que gata, ave maria. Foi da hora, natal cabuloso. Daria o que tenho pra viver tudo de novo. Mas aí, me esqueci e perdi tudo. Dei tiro no escuro, amigo, e perdi tudo. Até aquela mina que dizia me amar. Me esqueceu depois que vim pra cá. É foda. A vida é assim mesmo. Nem tudo é do jeito, do modo que queremos. Infelizmente, retroceder. Não dá mais bola pra frente. Assim que se faz. Jorge cantou que Charles ia voltar. E como Charles, eu também pode acreditar. Com este dia, não paro de sonhar. Quero ver o morro inteiro feliz e pá. Velha camarada, obrigado pela carta. Que saudade, pê, tá rara. Quero viver de cabeça erguida. Logo vou sair pra vida. Qualquer dia, eu vou te ver. Velha camarada, obrigado pela carta. Que saudade, pê, tá rara. Quero viver de cabeça erguida. Logo vou sair pra vida. Qualquer dia, eu vou te ver. Eu recebi a carta que você mandou. Fiquei desnoteado. Aí, abalou. Não acredito que mataram seu marido. O Amarildo era meu amigo. Sempre chegou comigo em várias fitas. Difícil entender as surpresas da vida. Ontem tudo bem com a família inteira. Hoje um a menos, parece brincadeira. Meu aliado, respeitado no crime. A inveja é uma merda. Conheço esse filme. Peço a Deus que vocês estejam bem. E que meu tudo esteja em paz. Aleluia. Amém. Aí, amiga. Hoje eu não tô legal. Afetaram meu lado espiritual. Vi um maluquinho me olhando diferente. Com a maldade nos olhos, entende? A cabreiragem tomou conta de mim. Eu tô esperto, ligeiro, enfim. Quero saber o porquê daquele olhar. Eu tô na dele aí. Vou enquadrar o que ele quiser comigo. Eu quero em dobro. Tô no veneno. Tô disposto. Aqui nessa porra é assim. O demônio te atenta. Planeja seu fim. Que Deus me proteja. Espero que não seja nada. Mas se for, topo qualquer parada. Aí, amiga. Este lugar é o inferno. A ideia que você caiu mais um no quarto interno. Viver na paz é o que quero. Mas não aquela paz fria de um cemitério. Lâmpada para os meus pés. É a palavra de Deus. Senhor, proteja este filho seu. Jorge cantou que Charles ia voltar. E como Charles, eu também pode acreditar. Com este dia, não paro de sonhar. Serei um vencedor. Pode apostar. E de cigarro em cigarro, lembrança nos olhos embaça. A liberdade e dignidade são conquistadas na marra. E a saudade invade na velocidade do tempo que passa. E aí, pode crer. Um dia vou estar com você. Velha camarada. Obrigado pela carta. Que saudade preta rara. Quero me ver. De cabeça erguida. Logo vou sair pra vida. Qualquer dia. Eu vou te ver. Amiga. Tô com saudade da quebrada. Na próxima carta. Me fale da rapaziada. Como vai? O Romildo e o Marquinhos. O Robson. O Ediberto e o Zinho. Aí. Pede pra eles me escreverem. Diga que liguei. Pra não esquecerem. Que o cuidado é necessário. Hoje em dia o mundão tá cheio de otários. Não pensam duas vezes pra puxar o cão. Aí já era. Sobe mais um irmão. Sair é arriscado demais. A pedra tá em alta. Derrubou a paz. Noias nas esquinas provocam medo. No nosso tempo. Não era desse jeito. Aí amiga. Filme triste de ver. Violência. Marca registrada. O que fazer? No escadão. Se escuta vários tiros. E logo em seguida. Mãe que chora por seu filho. Roberto. Que Deus o tenha mano. Quem me contou a fita. Foi o Luciano. Ele também tá por aqui. Me disse que na vila. Agora tá assim. Quem sabe quando eu sair. Tudo já esteja bem melhor por aí. Quem sabe os irmãos. Um dia compreendam. Que o crime e as drogas. Não passam de doenças. É só cadeia. Velório. Destruição. Tristezas em família. Só decepção. É necessário corrigir a postura. Amor. Justiça. É a cura. Bem. Acho que já falei demais. Na próxima. Te escrevo mais. Amiga minha. Lembranças a todos. Fiquei na fé. Tô orando por todos. Vê se não demora. Pra me responder. Tô com saudades de você. Velha camarada. Obrigado pela carta. Que saudade preta rara. Quero viver. De cabeça em vida. Logo vou sair pra vida. Qualquer dia. Eu vou te ver. Velha camarada. Obrigado pela carta. Que saudade preta rara. Quero viver. De cabeça em vida. Logo vou sair pra vida. Pode crer. Qualquer dia. Eu vou te ver. Tô exigendo violento. Querendo ser por cento. Mas aí. Tô firmão. Tô na correria. Tô na paz. Moro amiga. Aí, aí. Lhe dá um beijo na laisla. Fica na fé. O Amarindo tá firmão. Aí dona Maria. O Roberto também. Tá sentado à direita de Deus. Tá ligado? Fica na fé tia. Se precisar. Escreve aqui. A gente tá desse lado do mundo. Moro? Mas sempre tem uma voz ativa aí fora. E pá. É só acreditar. Deus é mais. Eu tô voltando. Tô na paz. Aí. Logo mais gente se encontra no mundão.